E Spanik, que fez a usurpadora, foi um grande sucesso, um sucesso em muitos países. E ela é maravilhosa, é uma das maiores estrelas do mundo das telenovelas. E essa entrevista, principalmente os fãs da Gabi, que estão acompanhando no Twitter aí, vai no dia 30, não é domingo que vem, é no outro domingo, vai a entrevista inteirinha da Gabi, eu posso garantir que ficou maravilhosa. Você não pode perder, você vai conhecer a casa dela, ela vai contar a história do envenenamento que teve lá, que você sabe o que ela passou, né, que teve uma pessoa que trabalhava com ela, que envenenou ela e a família, ela vai contar, ela vai me mostrar a igreja Nossa Senhora de Guadalupe. Você não pode perder, não é domingo que vem não, é no outro, tá bom? A entrevista com a Gabi Spanik aqui no domingo, legal. Tem um pedacinho, põe um pedacinho pro pessoal ficar com vontade, olha lá, um pedacinho. Você não pode perder, Celso Portioli viajou até a cidade do México para entrevistar a eterna estrela da novela, A Usurpadora. A linda Gabi Spanik. Como estás? Como estás, Celso? A rainha das novelas abriu as portas de sua casa e revelou muito de sua intimidade. Mostrou até que é uma cozinheira de mão cheia. E em um momento muito emocionante, a estrela contou tudo sobre um incrível drama pessoal que abalou sua vida e a de sua família. Essa fase que ela passou, esse momento tão difícil, ela fez um pedido especial. Você não pode perder esta matéria reveladora. Em breve, Gabi Spanik conta tudo exclusivo aqui no Domingo Legal. Perdido, perdido. Um beijo canioso para todos os fãs da Gabi aí. Não percam, tá muito bacana, tá?